Pessoal, quem acha que esses minutinhos que a gente passou conversando agora ajudou você a expandir a sua visão e você está pensando maior agora? Bate palma para eu ouvir. Ok, talvez você esteja pensando, como eu faço, Pedro, para aprender mais? Como é que eu faço para esse sentimento que eu estou sentindo agora estar presente na minha vida todos os dias? Como é que eu faço para todo dia conseguir expandir mais a minha visão? Eu não quero ser mais o cara que tem a visão que todo mundo tem no meu mercado. Eu quero ser o líder de visão, que vê para onde as coisas estão indo e ditam para onde as coisas estão indo. Eu tenho estudado nos últimos anos uma coisa específica que tem me ajudado profundamente nisso. Não é uma coisa que inventaram agora, é uma coisa que inventaram há muito tempo atrás. quatro, três, dois mil anos atrás. Pessoas que param para se perguntar por quê? Por que nós nascemos? Por que estamos aqui? Por que nós amamos? Por que amamos um filho? Por que lutamos pela sobrevivência? Essas pessoas são as pessoas que tiram a humanidade das trevas e trazem respostas que resistem ao tempo. Não é a modinha do momento. Daqui a dois mil anos estaremos falando desses mesmos princípios. E o nome disso chama-se filosofia. E eu convido você a incluir mais filosofia na sua vida. Estudar, ler os grandes pensadores e os grandes autores. Porque aquilo expande a sua visão de uma maneira que nenhuma técnica operacional jamais vai chegar nem perto. Isso é tão poderoso que eu tomei a decisão estratégica de tirar um tempinho do nosso encontro do Fator X Life que é preciosíssimo, cada minuto aqui é preciosíssimo para poder abordar e compartilhar com você como é que você pode trazer filosofia para a vida do empresário? De modo que a empresa dele respire um propósito muito mais forte muito mais ligado, não com a modinha do momento mas com os alicerces imortais e eternos da civilização. E eu trouxe uma pessoa para poder falar um pouquinho sobre isso para a gente que é uma das maiores autoridades, defensoras, evangelistas da filosofia do Brasil há muitos anos atrás, quando isso era papo de louco. E por causa do trabalho dela, hoje muitas pessoas têm vidas enriquecidas porque ela como ovelha negra lá atrás lutou e criou um movimento hoje que está crescendo demais e que não para. Eu queria pedir a ajuda de vocês para receber essa convidada agora para vir conversar com a gente, que rufem os tambores. Mais alto, mais alto, mais alto para a gente receber com toda a energia muitos gritos histéricos e uma salva de palmas para recebemos aqui no palco Continua, 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 continua O nome dela é... Salva de palmas, pessoal! Salva de palmas, pessoal! Bom dia a todos Eu acho que eu já fui bastante bem apresentada Meu nome é Lúcia Sou uma professora de filosofia e trabalho como porta-voz de uma instituição que é Nova Acrópole Nossa ideia é tornar filosofia algo prático para a vida dar um sopro de vida à filosofia Nosso momento histórico, essa disciplina não conta com muita simpatia Nós acabamos associando algo muito teórico e muito pouco útil na nossa vida A ideia é dar um sopro de vida a essas pessoas que, na verdade, pensaram na filosofia como arte de viver Nova Acrópole faz isso no mundo inteiro, em mais de 60 países e em mais de 80 sedes em todo o Brasil Bom, uma vez dito isso, o meu papel hoje é falar com vocês um pouco a respeito do aporte dessa disciplina, filosofia que, felizmente, hoje começa a ser um pouco redescoberta e a gente consegue perceber, inclusive, os efeitos da ausência dela na nossa vida por tanto tempo Inclusive os jovens começam a redespertar para essa necessidade Falar um pouco sobre o tema de hoje que é a filosofia pode ajudar a pensar grande e ser diferente As palavras são curiosas, não é? É interessante Porque eu poderia trocar esse título e continuar falando exatamente a mesma coisa Filosofia pode ensinar a pensar do tamanho do ser humano Que é uma palavra, talvez, uma expressão, talvez, mais incisiva do que o adjetivo grande O tamanho do ser humano é algo que nós estamos muito distantes de entender direito E ser diferente, diferente de que? A filosofia ensina a sermos iguais a nós mesmos Ou seja, descobrir o tamanho do homem e sermos iguais a nós mesmos Essa é a proposta E dentro disso eu preciso passar para vocês alguns conceitos Passar algumas ideias para vender bem o meu peixe Espero que todos gostem de peixe Vamos lá falar um pouco a respeito do que é filosofia Talvez alguns já tenham conhecido o conceito clássico Dizem que Pitágoras, que era um grande sábio da Grécia Antiga Pitágoras de Samos um dia teriam dito Você é um sábio E ele falou Não, eu sou um buscador da sabedoria Filosofos Amante ou amigo da sabedoria Ninguém sabe dizer se essa história é real ou não Mas o fato é Que a ideia é muito boa O que é ser amigo da sabedoria? É ter a noção de que o que viemos fazer aqui É encontrar a sabedoria que todo ser humano é digno de ter Nós viemos aqui para construir a nós mesmos E ter a sabedoria como finalidade Inclui qualquer outra coisa Que você possa considerar como desejável Será que é possível as boas coisas da vida? Amor, por exemplo Será que é possível amar sem sabedoria? Será que é possível conviver sem sabedoria? Ou será que é possível ter fraternidade Valores humanos sem sabedoria? Como você distingue isso? Como separa isso do conceito da moda? Sabedoria é um fim em si E aí tem uma coisa curiosa Que eu gostaria de observar para vocês Nós vivemos um momento histórico Onde a sabedoria em primeiro lugar Está associada ao mero conhecimento Ela é mais do que isso Já já vamos tratar desse assunto E em segundo lugar O próprio conhecimento É tido como meio E nunca como fim em si Imaginem vocês Aquele emprego Que tem um concurso Ou algum tipo de teste Para ser admitido Ou aquele curso universitário Que tem aquele vestibular E você tem que estudar E se preparar para ter acesso a essa vaga O conhecimento é agradável? É um estorvo que está se interpondo Entre você e o teu sonho Percebam que se alguém pudesse Te garantir Que você teria acesso a essa tão sonhada vaga Sem precisar desse teste Sem precisar desse estudo Quem diria não? O conhecimento é um estorvo É uma coisa que se você pudesse Adquirir aquilo que quer Sem ele Tanto melhor Quem recusaria isso? Agora imaginem vocês O que é uma humanidade Humanidade Ser humano Que considera o conhecimento como um estorvo E às vezes temos essa noção De que vivemos na era Da tecnologia Vivemos na era do conhecimento Vamos com calma Em relação a isso Primeiro lugar É uma sociedade altamente tecnológica Pelo menos em grande parte da humanidade Sim, é Mas quem domina essa tecnologia? O homem comum O homem mediano Em geral é um Apertador de botões Antigamente eu dizia Assinador de cheque Agora eu tenho que tirar esse exemplo Que está de modê Agora ele é um digitador de senhas Não é isso? Quem saberia reconstruir essa sociedade? Se ela entrasse em pane E tudo falhasse Quem domina essa tecnologia? São muito poucos Na média as pessoas ficaram talvez Menos preparadas para a vida Do que eram antes Solte todo mundo no meio da floresta amazônica E veja quem sabe fazer um fogo Sem uma caixinha de Fiat Lux E em segundo lugar Que esse conhecimento Dificilmente tem nos preparado para a vida Tem nos preparado para muitas coisas Para acender luzes Tem nos preparado para manejar internet Para ter acesso a coisas maravilhosas Mas não tem nos preparado para ter acesso A nós mesmos E nós não sabemos manejar a nós mesmos Então você imagina o cidadão Que andava de biga romana Lá no tempo do áudio do império romano E aquele que comanda um avião a jato E aquele que comanda um avião a jato Isso dizia Júlio César Ele não deixa de ter uma certa razão Ainda nos nossos dias Então amor à sabedoria Isso seria a essência do conceito de filosofia E em si já é um desafio Nós muitas vezes não queremos achar Nenhum tipo de conhecimento Nós queremos o suficiente para projetar o nosso nome O suficiente para adquirir destaque Numa sociedade cujos valores são muito duvidosos E portanto aquilo que ela destaca também Primeiro ponto a refletir Um segundo ponto Uma boa definição de filosofia Vocês não acham? A arte de aprender a tomar sopa Imaginem vocês se eu terminasse essa palestra aqui E fosse embora O que vocês sairiam dizendo de mim por aí É louca É uma filósofa que toma sopa Ao invés de estudar Não, essa arte de tomar sopa Para mim é uma das melhores definições Que existe associada à filosofia E é antiga É de um livro chamado Dhammapada Que é a base da tradição budista O Dhammapada diz simplesmente o seguinte Imagine uma colher em contato com a sopa Ela está colada com a sopa Mas ela não sabe dizer que gosto tem Se é salgada ou se é doce Que tipo de tempero tem Ela não sabe dizer nada da sopa Agora imagine a língua colada com a sopa Ela sabe dizer o que da sopa? Tudo Sabe dizer o sabor, o requinte dos temperos Sabe dizer se é doce, salgada, amarga, azeda Seja lá o que for Ela sabe muito da sopa Nós em contato com o conhecimento Você é uma colher ou é uma língua? Isso é uma excelente pergunta, gente Não é só o budismo no sexto século antes de Cristo Que falava sobre isso É importante se perguntarem Vocês são uma colher ou uma língua Em contato com o conhecimento? Nós nos comportamos de maneira tão passiva Como usuários que queremos do conhecimento Só meia dúzia de coisas utilitárias para a nossa vida E não nos perguntamos O que você quer me dizer? Abertos ao aprendizado Sabendo que somos incompletos E que há muito a realizar Antes que a gente possa dizer Eu sou um verdadeiro ser humano Somos seres humanos em potencial E essa curiosidade vital Que tantos na história falaram dela Muitas vezes nós deixamos apagada E isso tem muito a ver Com aquela curiosidade vital da criança Que quer saber de tudo Em todos os cantos Um dia desses falava sobre Leonardo da Vinci Era uma criança Tudo interessava para ele Cada detalhe Talvez um pouco da genialidade Tenha a ver com essa capacidade De recuperar a curiosidade vital De uma criança E isso é um elemento muito importante Para refletirmos O que mais? Filosofia trabalha muito Com esse elemento do medo Da individualidade Existe um escritor norte-americano Que eu tenho grande admiração por ele Um romancista chamado Sivan Pressfield Pressfield num livro chamado A Guerra da Arte Ele diz o seguinte Que é preferível Permanecer Mergulhado na lama Com todos Do que se salvar sozinho Porque existe um acordo tácito Em relação a permanecermos na lama Todos juntos E aquele que reage É tomado como um traidor Parem para refletir um pouco Sobre isso A nossa carência A nossa solidão Faz com que queiramos Estar todos juntos Paguemos o preço Da aceitação social Muitas vezes O preço alto demais Que a nossa individualidade Perdemos a curiosidade De saber o fundamental Mistério da natureza Que está dentro de você Quem é você? Já viu pergunta mais incômoda Do que essa? Eu sempre pego Platão emprestado Coloco ele numa máquina do tempo Trago ele aqui Portanto vocês imaginem Platão aqui Chegando para vocês E perguntando Quem é você? Será que vocês iam dizer o que para ele? Esse monte de papelzinho Que tem no bolso Identidade CPF E-mail Isso vai significar muito para o Platão O que são vocês? Ele vai olhar para todos esses papéis E vai dizer Se você perder tudo isso Quem é você? Qual é a tua verdadeira identidade? Ou seja Passamos pela vida Desconhecidos para nós mesmos Mas aceitos por um grupo Que exige que você Se padronize Do ponto de vista De pensamento De sentimento E de ação Obviamente Isso não gera felicidade Não existe nada que gere Maior infelicidade Do que a morte Da tua verdadeira identidade Mas te convencem Que para que você Seja aceito E seja feliz Você tem que estar Enquadrado Nessa superficialidade Nós somos como um grande Quebra-cabeça O imperador Marco Aurélio Que era um grande filósofo Estoico Dizia Cada ser humano que morre Me empobrece Porque é um universo Ímpar Irrepetível Com o qual eu deixei De travar contato Entendem isso? Você é um universo Ímpar E irrepetível E se não der O seu recado ao mundo A sinfonia do mundo Vai ficar incompleta Se você não der O seu recado ao mundo Algo vai deixar De ser ouvido Algo vai deixar De ser feito O mundo precisava Dessa nota Precisava Dessa informação Não podemos Tombar Sem ter dado O nosso recado Ao mundo Porque isso significa A verdadeira realização Do ser humano Qual é O teu recado? Mais uma vez Um antigo livro sagrado Que é o Bhagavad Gita Ele dizia o seguinte Existe uma palavra Sagrada E mais uma vez O Dhammapada Dizia Mais do que mil palavras Sem sentido Vale uma palavra Que traz consolo A quem a ouve Você já disse A sua palavra? Você De diferentes idades Que estão aí Infelizmente Não vejo bem O rosto de todos Você já disse Você já disse a sua palavra? Poderia tombar A qualquer momento Eu estaria tranquilo? Qual é a tua palavra? Se nem você A ouviu Talvez só esteja Sobrevivendo Não esteja Vivendo ainda Tudo isso É uma discussão Muito forte Dentro da filosofia Pelo menos É o que fazemos Em Nova Acrópole Na janela do trem Você entra O trem está em movimento Nós nascemos Dentro desse trem Ninguém nos informa De onde ele vem Nem para onde ele vai Você se senta E as janelas São assim Quadradas Aí eu chego Para você E pergunto Como é o mundo? Você me diz Oh, mas você não está vendo Olha lá O mundo é quadrado Mas aí vem uma coisa Chamada moda Que daqui a pouco É super de modê Você ter janela quadrada Todas as janelas Das passarelas Da Europa São redondas O que? Você ainda tem Passarela quadrada? Você ainda tem Janela quadrada? Perdão Nossa Você é muito antiquado Você não está Up to date Você tem que se atualizar Aí todo mundo Coloca a janela Redonda Eu chego para você E faço a mesma pergunta Como é o mundo? Você me diz Ah, você não está Vendo lá Olha É redondo E daqui a pouco Será triangular E daqui a pouco Será trapezoidal E você não Perceberá Que não está Pensando Está sendo pensado Não perceberá Que você não escolheu Está sendo escolhido E isso é incrível Que num determinado momento A gente não tenha sede De colocar a cabeça Para fora Dessa bendita janela E ver Como o mundo é Independente Da moldura Da moda Não ter essa sede Não ter essa angústia Vou falar uma coisa Para fora Para fora Tendo tido a cabeça E quem perde Nunca tendo tido a cabeça Isso é o curioso É que nem a história Do perder a consciência Meu professor De Nova Acrópole Ele sempre dizia Como assim perder a consciência? Você vai perder uma coisa Que você nunca teve? Isso foi uma coisa Que soou muito sério Para mim Então tem que ter consciência Pelo menos Para perder depois Senão nem isso não dá Há que conquistá-la Ver melhor Vocês acham Que quaisquer Dessas coisas Boas Que nós falamos O amor Por exemplo Que não dá nem Para discutir Uma das coisas Mais belas da vida A fraternidade A preocupação Com a dor do outro A empatia O compromisso Com a vida Isso é coisa De homens Superficiais? Quem é profundo Em relação Às coisas Em primeiro lugar É profundo Em relação A si mesmo Superficial Só gera Superficial Isso é óbvio Isso é uma questão De paralelismo Superficial Da luz Ao superficial Nós vivemos O tempo Do know-how Saber como Saber como Usar as coisas Saber por que Para que Para onde Em que direção E não apenas Usar as coisas Mas como Servir as coisas Platão falava Sobre isso E eu acho Uma coisa Linda demais Quando você Abre as portas Do amor humano Você para De olhar Para as coisas E perguntar Para que Você me serve E começa a perguntar Como eu posso Servir a você É um outro centro Que não mimar Suas suscetibilidades E necessidades De projeção pessoal Um outro centro E em torno Desse centro Você se humaniza E humaniza o mundo Só quem é profundo Gera coisas profundas Pense nas pessoas Que você ama Para você olhar Para os olhos delas E dizer Eu garanto Eu sempre estarei com você Porque você necessitar Eu vou me virar Para ter respostas E vou poder te ajudar Eu garanto Conte comigo sempre Quem tem cacife Para dizer isso A alguém que ama Quem tem um amor Profundo o suficiente Para embasar Esse tipo de afirmação Portanto A melhor coisa Que você pode fazer Pelas pessoas Que ama E por aquelas Que pretende amar É crescer Como ser humano Porque só assim Você se garante Você garante As suas afirmações Ah que ótimo Um pouco de luz Posso pelo menos Imaginar o rostinho De vocês Isso para mim É muito importante Respeito por si próprio Isso é uma coisa fundamental Dentro da filosofia E eu sempre conto Uma historinha Aqueles que me conhecem Pelo Youtube Nós temos um canal De palestras Da Nova Acrópole No Youtube Conhecem muito Essa história Eu gosto de histórias Porque talvez seja A única coisa Que vocês lembrem De tudo que eu vou dizer Imaginem vocês Um mosteiro Caindo aos pedaços Um mosteiro zen E um dia Os jovens Monges Que viviam nesse mosteiro Vão procurar o seu mestre E dizem Mestre O mosteiro está caindo Se a gente não fizer alguma coisa E o mestre resolve Como sempre fazem Os mestres dessas histórias Submeter seus discípulos A uma prova E diz Não é que é mesmo Rapazes Está caindo o mosteiro Se a gente não fizer nada Vai cair na nossa cabeça Mas a gente não tem recursos Já sei Vão no povoado Mais próximo E roubem O máximo Que vocês puderem Vocês não estão fazendo assim? Estou imaginando Que estão Roubar Sim Roubem tudo Que vocês puderem Mas com uma condição Não deixem Que ninguém Te veja Porque esse é Um mosteiro Secular E vocês não podem Colocar Perder a reputação Do mosteiro Está entendido? Está entendido Os rapazes Passaram por aquele momento Ali de indecisão Será que sim Será que não O mestre Que está mandando Vamos lá E foram embora Quando ele se levanta E entra no mosteiro Havia um jovem Que tinha ficado E estava fazendo Seus afazeres Normalmente Tranquilo E o mestre E o mestre olhou E disse Rapaz O que você está fazendo? O senhor não foi fazer O que eu mandei? Ele falou É claro O que eu estou fazendo O que o senhor mandou Mestre Como assim? Seus amigos todos Foram para o povoado Roubar Não O senhor não disse isso O senhor disse Que eu não roubasse Se alguém estivesse me vendo Eu estou me vendo O tempo todo Portanto Não dá para roubar Sabe aquela história Do pra inglês ver? Deixa eu contar para vocês Um babado quentíssimo Tem um inglês morando Dentro de você Tem um ser Que está permanentemente Te olhando Se você não tem Diálogo interno Se não conhece E respeita A si próprio Não pense Que você respeitará A outra pessoa Será uma convenção Uma máscara Para inglês ver Sempre que não houver Nenhum inglês na plateia Você será qualquer coisa Quantas vezes Vocês não fazem ideia Ao longo de 31 anos Fui chamada para falar De ética E as pessoas esperam Que eu diga O de sempre Obedeça as leis E eu falo Olha Quem não respeita A si próprio As leis vão ser Uma mera convenção Para quando alguém Estiver olhando Quem não ama A si próprio A ética será Coerção E não convicção O verdadeiro Homem ético Você solta ele Numa ilha Robinson Crusoe Ele ainda é ético Assim como Os peixes Nadam Assim como As aves voam Eu sou humano Eu não posso fazer Outra coisa Se não ser ético Se não existe isso A ética é Coerção Lembra Uma da música Do Roberto Carlos Que me desculpe Roberto Carlos Mas essa música dele Tem me sido bastante útil Será que Tudo que eu gosto É ilegal É imoral Ou engorda Enquanto eu pensar Dessa forma Eu gosto Mas tem gente Olhando Não existe ética Nós vamos botar Mais gente Para vigiar Mais controle Mais códigos de ética Nas empresas Mais coordenadores Para olhar O que as pessoas Estão fazendo Sabe o que Platão Dizia isso? Aquele rapaz Que vivia 2.400 anos Mas que sabe de tudo Ele dizia o seguinte Bota um vigilante Na cidade Mas ele pode falhar Ele é humano Aí você bota um vigilante Olhando o vigilante Mas ele pode falhar também Os dois podem fazer Ser cúmplices E falharem os dois Aí bota um vigilante Vigilando O vigilante Do vigilante Daqui a pouco Todo mundo Vai estar vigiando Todo mundo E caem todos Como um jogo De dominó E ninguém Está mais vigiando Ninguém Se o vigilante Não está dentro De você Na sua consciência Esqueça Ou você ama A condição humana E tudo que é próprio Dela Ou esqueça Não vai dar Autoridade humana Que é outra coisa Importantíssima Nós falamos muito Sobre as três Autoridades Em Nova Acrópole Você quer liderar E me parece que hoje Estamos falando bastante Sobre isso também A questão da liderança Você tem que ter Autoridade intelectual Saber Aquilo que você está propondo Que os demais façam Saber Segundo lugar Você tem que ter Autoridade moral Fazer junto E em terceiro lugar Mas não menos importante Você tem que ter Autoridade humana Ou seja Ao final de qualquer processo Não é importante Que só Apenas Que o produto Esteja bem feito Mas que as pessoas Estejam bem Que no final das contas O produto da vida São seres humanos Da vida humana E não coisas Como dizia Kant Um grande filósofo Não coloque o ser humano Como meio O ser humano É sempre um fim em si Tá bom Todas as coisas Estão muito bem feitas A equipe está arrebentada As pessoas estão mal Péssimo resultado Bom resultado As coisas estão bem feitas E as pessoas estão bem E as pessoas cresceram no processo No final das contas Viemos aqui Para construir seres humanos Começando por nós mesmos O resto tudo É uma falácia É uma ilusão Que não tem muita durabilidade Esse é um outro elemento Fundamental Dentro da filosofia O que mais? Destaque-se Isso me mata Gente Honestamente Eu uma vez estava em Brasília Sou de Brasília E me entregaram um folhetinho De uma universidade Uma faculdade particular E era um desenho parecido com esse Destaque-se O que significa esse tipo de proposta? Como nesses balõezinhos Todo mundo vai ficar lá embaixo Morrendo de inveja E você vai subir sozinho Aí você multiplica essa meta Por 7 bilhões de seres humanos E quer que as pessoas tenham fraternidade E quer que o mundo Seja um lugar melhor de se viver Como vai ser isso? Uma vez foi feita uma pesquisa Que eu achei muito interessante Naquele MIT Instituto de Tecnologia de Massachusetts Pegaram 30 jovens Que estudavam na mesma turma Há muito tempo E para cada um deles Perguntaram Você prefere Ganhar 5 mil dólares Sendo que seus 29 colegas Vão ganhar Só dois Ou você prefere Ganhar 10 mil dólares Sendo que todos Os seus 29 colegas Vão ganhar 20 mil dólares O que vocês acham Que deu como resultado? Eu prefiro ganhar Só 5 Ao invés de 10 Só 5 Mas ser o maioral A minha vitória Não tem graça Se não for Sobre os demais Chega para um amigo Para uma pessoa Qualquer conhecida E diga Eu tirei em primeiro lugar Numa corrida Nossa Que legal Quantos concorrentes tinha? Mil Em que lugar eles tiraram? Primeiro lugar Todo mundo Todo mundo venceu Ah, isso não tem graça Só tem graça A vitória Se for construída Sobre a derrota Dos demais Não é assim? Destaque-se O resto fica lá embaixo Babando de inveja Com esse padrão De pensamento Que é incutido em nós Desde o berço Junto com a primeira Chuquinha de erva doce Vem esse padrão Vocês acham Que a gente vai fazer Que tipo de mundo? Vocês percebem Como isso é profundo E como há que trazer Isso à consciência E perceber É isso mesmo Que eu quero É isso mesmo Que eu quero Que os meus filhos Passem É isso mesmo Que eu quero Que as pessoas Que eu amo E as que eu pretendo Amar Passem Essa questão Do pretendo amar É muito importante Gente Porque não dá Para ser um filósofo sério Se ele não tem Uma séria intenção De se preocupar Com só sete bilhões De seres humanos Sete e pouco E considerar Que isso é sua família Compromisso E responsabilidade Isso é fundamental Você quer Que essas pessoas Estejam Constantemente Sendo passadas Para trás Levando rasteiras E quando fazem Coisas boas Envejadas E quando São derrotadas Tratadas como um lixo É isso que você quer Consulte o amor E pergunte para ele Se é esse tipo de mundo Que ele quer construir O amor é a melhor voz Que tem dentro de você Mas nós vivemos Em função disso Proteger-se das modas Eu espero Honestamente Eu tinha colocado Uma gravura Mais bombástica Do que essa Mas o pessoal Da equipe Trocou Para uma mais amena Eu estou morrendo De medo de alguém Gostar dos modelitos Esses modelitos Exóticos Que existem Hoje em dia Nas chamadas Desfiles de moda Europeus É interessante Porque é um Um conceito Ainda há pouco Conversava com uma colega Ela me falava disso É óbvio que não querem Exatamente que você vista isso É um conceito Mas o que é realmente Que a moda quer? E olha Não peguem ao pé da letra Eu não estou me importando Se você se veste assim Nenhum problema O problema é quando A tua mente E as tuas emoções Também se vestem assim Porque roupa massificada Vá lá Mas pensamento massificado E sentimento massificado É o fim da picada É o fim da picada Mergulhe dentro de si próprio E pergunte honestamente Qual das minhas ideias São realmente minhas? Qual delas eu vi acontecer Um fato na minha vida Refleti em cima deles E cheguei a uma conclusão Qual? Isso é terrível, gente Aí você vai dizer Bom, quase nenhuma Não fique desanimado Isso é um bom começo Terra arrasada É um bom começo Dá para você construir Coisas sólidas Essa constatação É fundamental Não é para deprimir É melhor terra sólida Nua Do que castelos Voadores Como a gente tem Acha que pensa Um monte de coisa E está sendo pensado E ainda acha Mais engraçado Sentimentos Como é que pode? Ah, eu odeio fulano Por que você odeia? Ah, não sei Todo mundo odeia Ele deve ser ruim Amanhã ou depois Fulano cai nas graças Do público Ah, eu amo fulano Por que? Ele mudou Não, agora todo mundo Está gostando Ele deve ser bom Pelo amor de Deus Uma das marcas De autenticidade Do homem Que é a sua capacidade De amar Virou modismo também Você vestiu O seu amor Com aquela saia Azul e laranja Não fica bem Não cai bem Esse modelo Para ele Um dia desses Em Brasília Eu dei uma palestra Num auditório Dentro de um shopping Cheguei mais cedo Como costumo chegar E eu achei engraçado As vitrines Há muito tempo Não ia naquele shopping Um shopping De classe média alta As vitrines Eram estranhas Os manequins Eram muito mais magros Do que o normal E tinham uma postura Assim um pouco torta Extremamente magros E uma postura Um pouco torta E a roupa Parecia que Vários números Maiores do que ele Uma coisa assim Meio jogada Meio caindo A calça no chão A blusa Meio para fora Um negócio assim Um pouco Desengonçado Eu olhei para aquilo E falei Gente O que será o conceito Desse negócio Eu achei mais engraçado Porque as pessoas Que estavam andando Pelo shopping Até a postura Não tão radical Mas um pouco Da postura do manequim Todo mundo estava Assim um pouco O quadril Meio projetado Meio largado E a roupa Toda largada E aquilo Faltava algum tempo Para a minha palestra Eu fui fazer a investigação Filosófica O pessoal passava por mim Comprando presente De Natal É isso aí Estou comprando presente De Natal Eu olhava nas vitrines Eu queria entender Até que uma hora Veio uma etiqueta Redentora Numa vitrine Que dizia Seja despojado Eu falei Ah, entendi A pessoa que estava Do meu lado Evidentemente Levou um susto E achou que eu era louca E não estava totalmente Desprovida de razão Aí eu pensei Seja despojado Esse é o conceito Sabe o que é isso? A humanidade Está necessitando Se despojar De uma máscara Pesada demais Que não tem nada a ver Com o seu verdadeiro rosto De um sentido de vida Absolutamente circular Que não leva a lugar nenhum Está todo mundo pesado Saturado Querendo se despojar Mas antes que você perceba Essa sua necessidade A mídia já percebeu E já criou roupa De grife E já que você não consegue Despojar de nada Mais profundo Veste de maneira Desengonçada Que pronto Você é um despojado E isso de alguma maneira Aplaca um pouco A sua sede de alma Você se sente despojado Uma roupa assim Um pouco desengonçada Como se você estivesse Despojado da elegância Ou da preocupação Com vestir Você percebe Que existe uma pesquisa De tendências de massa Que sabe o que você necessita Antes de você E já cria coisas Já cria produtos E você não sabe De fato Do que é Que você queria se despojar Essa necessidade Não nasceu De uma invenção Criativa Num laboratório Nasceu de uma percepção Da necessidade Das pessoas Eu acho isso Muito curioso Então nós nos voltamos Para aparências E por necessidade De aceitação E por preguiça De pensar E por preguiça De sentir E por preguiça De construir A nossa própria vida Viramos escravos De uma moda Que se fosse só física Repito Não estava me incomodando Mas eu estou cansada De conversar com pessoas Que seguem a moda Mental E emocional E quando eu viro Para elas E faço um simples Porquê Elas ficam com raiva de mim Filósofo é chato Mas porque elas não têm O porquê Nem é importante Fantasia compartilhada Já que não temos Nenhuma essência E se não temos Essência Conhecimento de nós mesmos Um sentido maior de vida A vida fica uma chatura Vamos fugir E as rotas de fuga Também já estão Todas prontinhas Todo tipo de fuga E alienação As pessoas me dizem Como eu tiro Fulano de um vício Dê uma vida Consistente para ele Senão não vai tirá-lo A vida é insípida Mecanizada Superficial Vazia Claro que a pessoa Vai fugir Existem algumas Formas de fuga Que já estão Bem institucionalizadas Para a sociedade Por exemplo Meter-se na vida alheia Gente Uma vez Aconteceu um fato Muito curioso Eu trabalhava Morava na Paraíba Fui lá Para fazer Nova Acrópole Todos nós Em Nova Acrópole Trabalhamos Porque o nosso trabalho Lá é voluntário E eu estava na Paraíba E um dia No meu trabalho Eu vi algumas pessoas Conversando Elas estavam Visivelmente Consternadas Você viu O que aconteceu Com a Maria Lúcia Nossa Coitadinha Não sei como Ela vai sair dessa E eu Com um pouquinho De solidariedade Que me corresponde Pensei Alguém entrou Numa fria Deixa eu ver Se eu posso ajudar Deixa eu ir lá Oferecer os meus Pobres serviços Humanitários Ver se eu posso Ser útil em alguma coisa Cheguei lá E aí gente Alguma coisa grave Ou parente de alguém Você é muito Alienada Lúcia Você não sabe A Maria Lúcia É personagem da novela Das sete Você não viu Que planeta você está vivendo Eu achei muito curioso Gente Porque aquilo ali Não era uma invenção Era um sentimento Verdadeiro Estava todo mundo Verdadeiro Entre aspas Estava todo mundo Visivelmente Comovido Pela situação Da Maria Lúcia Por quê? Porque suas vidas São insípidas A gente tem que fugir Para uma vida imaginária Artificial Onde aconteçam Coisas interessantes Senão todo mundo Morre de tédio Então as rotas de fuga Estão todas prontas E quando são compartilhadas São mais difíceis Está todo mundo Sofrendo pela Maria Lúcia Porque é difícil De você penetrar Você é o alienado Como você traz Essa pessoa de volta Para a vida Se a vida não tem Graça nenhuma Então há inúmeras Rotas de fuga Já que o padrão De vida Consagrado Ensinado Desde o berço Não dá certo Viva uma vida Artificial Desdobre Acho engraçado Uma vez Eu vi uma pessoa Falando Que a maior parte Dos batedores De carteira Contam Com esse tipo De alienação Coletiva Das pessoas Alguém entra No ônibus Coloca a mão No seu bolso esquerdo Pega a sua carteira No seu bolso direito Pega o seu pente No bolso da frente Pega o lenço E você não vê Como é que acontece isso? Onde você estava nessa hora? Você era o herói Da novela Das sete Evidentemente Você estava desdobrado Você olha para as pessoas No meio da rua E elas estão desdobradas Porque a sua vida Não tem pegada Suficiente Para ele se manter Dentro dela E portanto Não tem aprendizado Não tem atenção A dispersão É uma doença A superficialidade É o padrão A sua vida Não oferece Graça suficiente Para que a pessoa Fique dentro dela Isso é um mal Terrível E tenta-se Técnicas E mais técnicas E mais técnicas Para resolver O problema Da dispersão Das crianças Bom, faz a vida Ser interessante Que elas voltam Para dentro da vida E a vida É interessante Os vícios E os comodismos Que introduzimos Dentro dela É que fabricam Essa chatura Eu trouxe inclusive Uma brincadeira Muito interessante Para vocês A esse respeito Filosofia então É a construção De si próprio No final das contas E é bom pensar Sobre isso No final das contas Quando tudo isso acabar O que vai ter sobrado? O que eu construir Dentro de mim Como ser humano E o que eu ensinei As pessoas Através do meu exemplo O tanto de humanização Que eu promovi Em mim mesmo E através do meu exemplo Em inúmeras outras pessoas Só isso Que vai sobrar Mais nada E a filosofia E a filosofia trabalha Para construir isso Qualquer outra coisa Não é comigo É outro departamento Para quem está interessado Nisso Com isso a gente trabalha Como nos games Essa é a brincadeira Que eu me proponho A fazer com vocês Quantas vezes Com a melhor Das boas intenções Os pais Vêm para mim E dizem Professora Como é que eu faço Para o meu filho Parar de ser viciado Em games Não sai da frente Daquilo E eu andei Refletindo um bocado Sobre isso Sobre o porquê Desse vício Cheguei à conclusão Gente do céu Não dá O game imitou a vida Pegou todos os atributos Da vida A vida perdeu Os seus atributos naturais E o game copiou Portanto está muito Mais interessante Quando eu parei Para refletir sobre isso Quase que fui eu mesma Para o game Porque vamos e venhamos Está muito mais interessante Mas ele não inventou Os seus atributos Ele copiou da vida Percebam Vamos acompanhar comigo E vejam se eu tenho razão Ou não Objetivos claros Desculpem-me todos Previamente Mas eu sou uma negação Em termos de games E o único que eu conheço É o Super Mario Não conheço mais nenhum E assim mesmo Mais ou menos Então tudo é Super Mario Para mim Começa o joguinho Do Super Mario Desde a hora que você Liga aquilo Ele não sabe Que o objetivo dele É salvar a tal Da princesa Peach Ele tem dúvidas Você vê o Super Mario Lá no meio do joguinho Quem sou eu? Para onde vou? O que eu vou fazer? Não Ligou o jogo Ele sabe qual é Seu objetivo? Você tem um objetivo Na sua vida? Ou é aquele sambinha Deixa a vida me levar A vida leva eu Você tem um objetivo? Sabe onde você quer chegar? Diante da morte Ah não Eu não penso nessas coisas É bom pensar Porque senão Ela vai chegar E vai te pegar Pelas costas Como diria Carl Jung Ou você enfrenta As situações de frente Ou você vira as costas E elas te pegam Pelas costas Não deixam de existir É bom você imaginar Os últimos momentos Da tua vida O que você quer Ter construído Quando eu ensino A administração do tempo Inclusive eu falo Sobre isso A primeira conjectura Onde eu quero chegar Com tudo isso Para depois ir fazendo Círculos concêntricos E chegar ao dia atual E isso faz a vida Ser empolgante Eu tenho uma meta Eu dei um passo Na direção dela Hoje não andei Hoje eu dei um passo Em direção contrária Olha Fica de olho vivo Eu posso me perder Isso faz a vida Ser empolgante Você tem uma meta Desde a hora Que aperta o botão Do play Isso é muito interessante No joguinho O que mais? Dificuldades Como desafios Colocar para vocês Uma prova terrível Pegue um joguinho Bem fácil Bem bobinho E dê para um garoto Que já joga há muito tempo Ele vai ficar com uma raiva Danada de você Está pensando o que? Está me subestimando? Eu sou capaz de ganhar Coisa muito mais difícil Do que isso Ele quer Um jogo Difícil Cheio de dificuldades Cheio de obstáculos Por quê? Porque isso é desafio Cada vez que ele vence Esses desafios Ele pula Para um novo patamar De perícia Ele curte As dificuldades E na vida? O que a gente faz Com as dificuldades? Fica chorando Coitadinha de mim Como eu sofro Não supera Aí vai procurar Atenuantes Para você conseguir Viver com aquilo Ou seja Pregado no espinho Ao invés de superar O espinho Não considera desafiador O que a vida Está me propondo Com isso? Porque do outro lado Dos espinhos Você vai sair Um ser humano melhor Com a pele Mais resistente Sabendo desviar De espinheiro Você vai crescer Com isso É um desafio Não Não gosto de provas Eu sou uma vítima Uma vitimização É um esporte predileto Na sociedade atual Eu sou uma vítima Como eu sofri Você está conversando Com uma pessoa Dez minutos Ela já está te contando O quanto ela sofreu Isso é engraçado Tem quase que um orgulho Do sofrimento Como se isso fosse Uma justificativa Para que ele não fizesse nada Então não considera As dificuldades Como desafios A vida fica uma chatura Um vale de lamúrias Dificuldades Aliás existe um antigo mito Que é o mito de psiqueno Vou contar Porque ele é longo Mas uma das provas Que foram dadas a psiquê Era pegar A lã de ouro Dos carneiros Selvagens Que tinham ficado Presas nos espinhos Ou seja Psiquê vai lá Pelos espinhos Onde aqueles carneiros Tinham passado E recolhe a lã de ouro Que ficou lá Gente Os mitos São todos simbólicos Vai nas dificuldades Que te espetaram E recolhe a lã de ouro Que é o ensinamento Que aquilo te passou De tal maneira Que você olhe para trás E diga Olha foi difícil Mas perto do que me fez crescer Foi barato Eu pagaria mais Aí a vida começa a ficar super legal Super interessante O que mais tem no joguinho? Aprende-se a manejar ferramentas Eu que sou desajeitada Não tenho muita coordenação motora Toda vez que eu pegava aquele negócio Fazia o Super Mario cair no pior buraco Que tinha lá Eu não sabia manejar aquele tanto de tecla Para ele pular Para ele dar cambalhotas Nós na nossa vida Temos um monte de ferramentas Que quando você maneja Tem muito mais sucesso Você tem imaginação Você tem criatividade Você tem inteligência Você tem fraternidade Você tem amor Você tem determinação Vontade Você tem necessidade De ser um só Com toda a humanidade Você tem necessidade De desvendar o mistério da vida Você é um ser humano E isso é o invento mais brilhante Que a gente conhece até agora Genial Uma coisinha desse tamaninho Que é capaz de observar Os buracos negros do universo E capaz de ousar Querer entendê-los Você tem muita ferramenta oculta Não pode morrer um estranho Para si próprio Aprenda a manejar As ferramentas humanas Que você vai ver Como a coisa fica divertida Ah, isso é duro demais para mim Você está usando o quanto Da tua criatividade Da tua inteligência Da tua esperança Da tua vontade Quanto está usando Não sei manejar isso Aprende com teu filho No joguinho Ele sabe Ele sabe manejar As ferramentas Todas do jogo E por isso é bom Ou seja Nós temos muitas ferramentas Isso é uma caixa de presentes Que nos foi dada Quando recebemos A condição humana Abra Receba esse presente Os gregos chamavam Diziam-se a mesma coisa Da seguinte forma Homem Conhece-te a ti mesmo O que mais temos De interessante Recorre-se ao tutorial O menino não é bobo Seu filho deve ser super esperto Eu vi um bendito tutorial No joguinho O que é isso? Foi o cara que criou o jogo E muitos outros Que testaram o jogo E foram muito bons Que ensinam certas coisas Que se você lê Você já começa a jogar lá na frente Pega a experiência De quem já jogou E jogou bem Começa a jogar lá na frente Quando se trata de viver Nós fomos atrás De algum tutorial E não houve ninguém Que tenha vivido bem No passado Que tenha disposição Para ensinar Já dizia Carl Jung É mais fácil você construir Uma máquina que te leve A lua Do que construir Um conhecimento Que te leve Ao interior de si mesmo Entenderam isso? Mais fácil Do zero Uma máquina que te leve A lua Do que do zero Um conhecimento Que te leve Até o interior de si mesmo Aí você olha para trás Teve gente que soube viver Pessoas que chegaram A um nível de sabedoria De fraternidade De entrega Em tempos remotos Em tempos mais próximos Teve gente E quem soube viver Isso é uma grande curiosidade Quem soube viver Adorava ensinar E não cobrou royalties Não cobrava Não cobra Não exige até hoje E está louco Que você herde isso Nós damos um sopro de vida Aos nossos antepassados Quando aprendemos com eles Houve grandes homens Que souberam viver muito bem Que eram peritos Na arte de viver Eu não quero saber De tutorial Ou seja Se a minha televisão pifa Dessas de tela plana Super modernas Atuais Você não vai mexer Você chama um técnico Aquilo é caro para chuchu Se você tem um problema De saúde Você não vai mexer Em si próprio Você procura um médico Que foi preparado Para isso Mas em relação a vida Qualquer garoto De 12 anos Deixa comigo Olha que viver É complexo Muito mais Do que consertar A tela plana E a gente não quer Aprender nada Absolutamente nada De quem já jogou bem De quem saiu Do outro lado Vitorioso De quem deixou Um rastro No mundo Que a gente aprende Com eles até hoje A gente está aqui falando De Marco Aurélio A gente está aqui falando De Platão A média desse pessoal Que eu citei aqui É 2 mil anos E estão vivos Estão aí Tem muita coisa para dizer Platão às vezes Quando se trata de política Parece que ele lê O jornal de hoje Eu acho impressionante Se o pessoal lesse isso Eu não discutia mais Sobre esse assunto Como é impressionante Como a gente não quer saber Do tutorial Isso deixa comigo Deixa comigo Depois você não suporta A vida que criou E tem que fugir dela O que mais Uma coisa que é interessante Vocês vão me dizer Mas um joguinho Uma coisa virtual Você já experimentou Pensar que talvez A vida seja também virtual Uma experiência Para a qual Todos nós viemos Para lançar mais luz Dentro e fora de nós Mais consciência Parmênia diz que Era um filósofo muito antigo Ele tinha um exemplo Que eu vou adaptar aqui Imaginem vocês Vocês estão todos sentados aí Algumas milhares de pessoas E eu não os vejo Aí eu venho com a lanterna E vou iluminando O rosto de cada um Ampliando o foco Agora eu vejo uma pessoa Daqui a pouco eu vejo duas Vejo dez Vejo mil Não significa que vocês Não significa que vocês chegaram agora Significa que a minha luz Se ampliou Ao ponto de vê-los Vocês estavam todos aí O tempo todo E esse filósofo dizia A evolução do ser humano É ampliar o foco da luz Ele não cria a realidade A realidade é Sempre Eternamente Ele aprende a ver Inclusive ele não cria A si próprio Ele é eternamente Ele aprende a se ver E aquilo que você não vê Não constata Não tem como usar Imagine ir com fome A um supermercado Com dinheiro no bolso E você não sabe Que o dinheiro está no bolso Sabe o que você vai fazer? Vai sair com fome Do supermercado Porque ter as coisas Não basta É preciso ter consciência Do que você tem E a evolução humana Nada mais é Do que lançar luz Sobre as trevas Dentro de si E a sua volta De tal maneira Que deixa um rastro De luz no mundo Porque tudo mais Vai desaparecer Todo o contexto Da sociedade Na qual Platão Vivia Desapareceu O que sobrou Os ensinamentos De Platão Sobre a vida Esses estão aqui Ou seja Só eles são reais O real é aquilo Que permanece No espaço E no tempo Resiste a qualquer corrosão Vocês estão construindo Alguma coisa desse tipo? Senão estão dentro De uma bolha ilusória Agora vejam Que coisa curiosa Construção de si mesmo É a meta real O garoto está lá Jogando aquele joguinho Entusiasmado Uma hora o pai Vai lá Satura Chama o menino Para almoçar Sei lá Vai lá Dá o stop No joguinho Apaga tudo Ele perdeu tudo Esse menino Quando você dá o stop O que vocês acham? Quando o pai Dá o stop E a tela se apaga Ele é capaz de Apagar a habilidade Que o menino desenvolveu Para lidar com qualquer jogo Usar todas as ferramentas E sair bem Ele é capaz De apagar isso? Qualquer outra tela Que se abre Diante do menino Ele joga bem de novo Um dia A morte vai chegar lá No nosso teclado No nosso teclado E puff Stop Será que ela apaga tudo? Quanto você tem Que vai permanecer Quando alguém vier E der um stop Na sua tela? O que está além Da mera sobrevivência? Todos os homens morrem Mas nem todos os homens vivem Alguns apenas Sobrevivem E isso quando der o stop Na tela Vai apagar tudo Construção de si próprio É meta real E para isso Trabalha a filosofia Cada coisa se embeleza E se realiza Ao ser o que é Isso é uma coisa importante Perceberem Flores são felizes Desabrochando na primavera Sol é feliz Isso entre aspas Do nosso ponto de vista É feliz nascendo E se pondo todos os dias Pelo menos dentro Da perspectiva da terra Vocês imaginem Com o ser humano Com valores Com virtudes Com sabedoria Que se posiciona no mundo Como um ser humano É feliz Por ser aquilo que é E é tão belo De se ver Quanto um sol Nascendo e se pondo Todos os dias Ou uma flor Desabrochando na primavera É um ser Que encontrou A sua função No mundo E a cada ser Se realiza Sendo aquilo que é A natureza Chega e diz Plantas As plantas Dizem presente E fazem o que tem que fazer São a base Da cadeia alimentar Fazem a troca Gasosa Com o meio A natureza Chega e diz Pedras As pedras Fazem o que tem que fazer Vão evoluindo Lentamente Na sua estrutura Molecular Até algumas Um dia Chegarem a um diamante A natureza A natureza Chega e diz Homens E aí Valores Virtudes Sabedoria Capacidade de ser E ajudar a ser Quando acabar Quando acabar o balé Das bolas Você entra Acho que houve algum problema Com o som aqui Pessoal Acabou o balé Das bolas Voltemos Então gente Percebam que a gente Faz muitas campanhas E eu não sou contra Eu sou a favor E também faço Despreservação do urso panda Despreservação do mico leão dourado Mas se eu falar para você Isso é um desafio Eu vou buscar ali Um urso panda Ou um mico leão dourado Você vai buscar um ser humano Na plenitude Da condição humana Olha rapaz Eu sou capaz de chegar aqui Com os três mico leão dourado E você não me trazer Um ser humano Nessas condições Então quem é que está Em perigo de extinção? Seres humanos Na plenitude da condição humana Estão em perigo de extinção Ou seja A ecosofia A filosofia e a ecosofia Preserve o ser humano E tudo mais Será preservado por acréscimo Cadê essa preservação Do ser humano? Primeiro lugar Criá-lo E depois preservá-lo Cadê? Vocês percebem Que o ser humano Na plenitude da condição humana Preserva mico leão dourado Preserva urso panda Preserva floresta Preserva tudo Você não precisa mais mexer com isso? Trabalhe sobre as causas Ao invés de trabalhar Sempre sobre os efeitos Algumas frases que eu trouxe Apenas para finalizar Como reflexão Talvez para convencer a vocês Do quão viva é a filosofia Do quão ela existe Dentro de cada um de vocês Houve um determinado momento Na península ibérica Quando ela era dominada pelos árabes Houve um conjunto de filósofos Brilhantes Que viviam ali Naquela região E um deles Que era Ibn Tufayu Ele escreve um livro Que se chama O Filósofo Autodidata Para provar Para o seu califa Na época Que não podia proibir A filosofia Porque a filosofia Existe latente Dentro de todos os seres humanos Desde o primeiro Até o último Que chegar A um verdadeiro encontro Da verdade De si próprio E da sua natureza humana Não há como proibir A filosofia E não há como dizer Você é filósofo E eu não Você não é ainda Ela está se remexendo Aí dentro de você E eu sei disso Já sentei diante De muitos Que disseram Eu não gosto De filosofia Ou eu não sou filósofo E daqui a pouco Eu trouxe tanta filosofia Atona neles E qualquer filósofo É capaz de fazer isso Tanta filosofia atona Que eles disseram Nossa como eu nunca encontrei isso E é a melhor parte Da minha vida Que eu encontrei até agora Filosofia É uma parteira Como dizia Sócrates Uma parteira de almas O conhecimento É o ato De entender a vida O próprio Sócrates Dizia isso Só é útil o conhecimento Que nos torna Melhores Ou seja Eu tenho conhecimento Diante das circunstâncias da vida Como é que eu estou respondendo De qualquer maneira Você não tem o conhecimento Eu já li tudo Que se escreveu sobre o medo Conheço tratados Aparece um camundongo aqui Eu sou a primeira A pular em cima De qualquer Grade Ou mesa Que tem aqui Eu não sei nada Sobre o medo Na prática Eu não sei absolutamente nada O conhecimento É medido Pela maneira Como você responde A vida Pelas vossas obras Os conhecerei Os que velam Possuem o mundo em comum Mas os que dormem Voltam Aos seus mundos particulares Você quer trabalhar Contra uma das piores coisas Do mundo Que é o egoísmo Você quer trabalhar Sobre uma das coisas Mais positivas do mundo Que é a fraternidade E a empatia Esteja desperto Porque os que velam Tem um mundo em comum Os alienados Aqueles que adormecem Aí cada um volta Para a sua alienação Particular E estão separados Voltam aos seus mundos particulares Que acabar com o egoísmo E com a violência Desperte os homens E os homens despertos Eles têm um mundo em comum Eles são fraternos Ser quem és Sabendo Quem é você Não me dê esse monte de papel Que tem no seu bolso Procure o seu sentido de vida Os seus valores As ferramentas Que você aprendeu a manejar As reflexões Que você fez ontem Hoje No ano passado inteiro Me diga qual é A sua essência O que existe gravado Dentro de você Como missão E como identidade Ser quem és Sabendo Não morra um anônimo Para si próprio Isso é a meta Da filosofia E é o que fazemos Em Nova Acrópole Só é útil o conhecimento Que nos torna Mais humanos Melhores Só é útil O conhecimento Que nos faz Um fator de soma Para o mundo Eu vou deixar vocês Com essa frase Que não é minha É de Cícero O grande orador romano Talvez o maior Que já tenha existido Que ele nos inspire Aqui Ele dizia O sentido da vida humana Consiste em ser Fator de soma Para si próprio E para os seres humanos Que ele possa alcançar Fazer diferença Ser fator de soma De tal maneira Que quando eu deixo Que quando eu deixo o mundo Eu deixo o mundo Um pouquinho melhor Do que era Porque eu existi Que as pessoas Tenham caminhado Um pouco Na direção de si próprias Porque eu existi Não corro o risco De no final da vida Olhar para trás E perceber Que talvez as pessoas Tivessem crescido mais Se você não tivesse existido Na vida delas Seja fator de soma E o próprio Cícero Dizia uma coisa Muito interessante Já que estamos Diante de uma plateia Tão grande Ele dizia Você sabe o que é Um mau orador? Não tem ninguém Com maior autoridade Do que Cícero Para dizer uma coisa dessa Foi o maior Você sabe o que é Um mau orador? Todo mundo sai pensando nele Nossa que cara bom Que oratória Será que ele dá curso de oratória? Como fala bem? Como convence? Isso é um mau orador Todo mundo sai pensando nele Um bom orador Todo mundo sai pensando Em si próprio Eu conto com vocês Eu conto com vocês Para que talvez O meu status de boa oradora Melhore um pouquinho hoje Muito obrigada Deixo com vocês A oferta Para que conheçam Nova Acrópole E para que conheçam Nosso canal no Youtube Muito obrigada Que o seu nome é Para que conheçam Que o seu nome é Transcrição e Legendas Pedro Negri